Não é isso? 1,2,3 1,2,3 4 2 2 2 2 3 4 4 4 5 4 Vai, vai, vai! Vai, 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 vai... Esqueira... Esqueira de novo. Fecha ela? Esqueira, esqueira, esqueira! Olha as árvores, não acreditam. Que merda a viagem. Caralho, olha que chegada. Vai, vai, vai. Vai, caralho, pega logo isso aí. Chegamos lindo, hein? É isso, olha aí, Guquinha. Chegamos lindo, olha. Você é louco. Cadê o... Cadê o... Show de garrafa. Virou arroz de pé, diabo. Puxa as gaiolas aí, pirulito. Que? Que tal? Vai, 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 vai. Tchau. Tchau.